Olá, eu sou a Joana e bem-vindos a Lisboa! Olá, meu nome é Lucas e eu trabalho para o Enterteam em Berlim. Olá, eu sou Bartomeu Bobrevich e sou o diavista Onet.pl Olá, eu sou Camille e tenho 26 anos. Olá, eu sou a Jornalista da Paris. Olá, eu sou a Viana. Enter vai mostrar que a juventude europeia é realmente prática. Enter é para mim uma perspectiva de um novo, de fazer diferentes conceitos de observação e de contar histórias juntos. Enter é para nós um local de desenvolvidos construtivos, de conhecimentos e de exemplos positivos em espírito europeu. Enter é uma nova geração de antigo, de um antigo indivíduo. Enter é o conteúdo original que dá a voz de jovens na Europa. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.